Amiga, me conta aqui, o que você espera quando compra uma máscara de cílios? Tudo isso, né? E é uma frustração quando infelizmente a gente coloca a expectativa num produto e ele não nos atende. E é sobre um produto muito maravilhoso que eu vim fazer uma desenha hoje pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui pro canal e dessa vez pra fazer uma resenha, assim, tinha muito tempo que eu não fazia, que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui pra vocês. E quando a gente descobre um produto, assim, sensacional, maravilhoso, a gente tem que compartilhar com as amigas, né? Tem que compartilhar todo mundo. E, gente, eu vim falar pra vocês de um produto muito bom que super entrega o que promete, que é a máscara de cílios da Eudora Turbo 5.0. E, sinceramente, ela tem o nome certo. Sabe por quê? Porque, pelo menos, com o resultado que eu obtive e muitas amigas minhas que têm o mesmo produto também são apaixonadas, não trocam por nenhum outro. Ela, aqui na embalagem, promete máximo volume, alongamento, curvatura, definição e mais, longa duração. Gente, começando do início. Eu gosto muito da embalagem, eu acho a embalagem linda. E, primeiro, eu adoro esse tamanho aqui. Essa máscara, ela tem 7ml, é muito grande, ou seja, o produto vai durar horrores, mesmo que você use todos os dias. A segunda coisa que eu gosto muito dela, quando a gente compra uma máscara de cílio, na maioria das vezes, todas, todas, vêm muito líquidas. Ou seja, na primeira aplicação, quando você fecha os olhos ou acontece alguma coisa, borra muito fácil, porque o produto, ele demora a secar nos cílios. Então, assim, é muito complicado. Até uma máscara nova pegar aquela consistência mais grossinha, da gente aplicar e não sujar, demora. E a Eudora Soul vem na consistência perfeita. Você já abre, na primeira aplicação, o produto já tem uma consistência mais grossinha, ideal, perfeita pra aplicação. Essa é a segunda coisa que eu gosto muito dela. A textura que o produto já vem pra você começar a utilizar. Terceiro ponto positivo, super importante. Gente, não adianta a máscara ser boa, ela já vir com uma consistência fácil pra aplicar e o pincel ser gigantesco. Pelo menos eu, que tenho o olho muito pequenininho, os meus cílios também são muito pequenininhos, qualquer coisinha, qualquer esbarrão, já borra tudo. E aí, me dá um super trabalhão pra tirar aquele borrado. E o aplicador dessa máscara, ele é perfeito. Ele tem aqui o início, a pontinha mais fininha e ele vem alongando até chegar ao finalzinho do aplicador. Ele tem esses dentinhos super pequenos que facilitam pra gente pentear os cílios e facilita a aplicação também. Esses dentinhos bem pequenininhos, eles fazem com que o produto não acumule, sabe? Você aplica e fica um monte de produto agrupado num ponto e você demora a espalhar. Enfim, eu adoro esse aplicador, adoro máscaras que facilitam a aplicação, tanto nos cílios, no cantinho interno até o cantinho externo. Então, essa pontinha aqui, esse tipo de aplicador é perfeito. Eu sou suspeita de falar porque pra mim é um produto que reúne tudo o que é bom num único produto só, sabe? E agora, eu vou mostrar pra vocês na prática como é eficiente esse produto. E assim, vocês estão percebendo, né? De lado, de frente, a pessoa que infelizmente é meio desprovida de cílios naturais. Então, a gente tem que usar e abusar de uma máscara de cílios quando ela cumpre o que promete. Então, eu vou aplicar primeiro em um olho pra vocês perceberem a diferença gritante que tem quando o produto dá efeito. Vamos lá aplicar? Já apliquei em uma primeira camada aqui e a gente já consegue perceber a diferença, né? De um olho pro outro. E não tive dificuldade, sinceramente. Apliquei com o aplicador. O produto não borrou. Como o aplicador, ele é bem adaptável ao olho. Então, a gente consegue aplicar sem fazer nenhuma borrança, sem fazer nenhum estrago aqui. Então, apliquei a primeira camada. Vou esperar uns minutinhos pra fazer uma segunda camada que vocês vão perceber ainda mais a diferença. Então, vamos aplicar a segunda camada. Segunda camada aplicada com sucesso. E olhem só, gente. A diferença de um olho pro outro. Muito incrível, né? E assim, com a segunda camada eu já consegui esse efeito. E olhem que os meus cílios, eles são bem curtos, bem pequenos. É difícil de, às vezes, conseguir com qualquer máscara fazer esse acabamento aqui numa segunda camada. Se eu quiser, eu consigo passar mais uma terceira camada, construir mais camadas. Que o cílio não vai ficar com aquele aspecto de perninha de aranha, sabe? Todo cheio de gruminho, de bolinha. Não, essa máscara não fica com esse efeito. E olhem só, chocante, né? Vou aplicar só uma terceira camada aqui pra vocês verem. Que dá pra construir, sim, essas camadas. Sem o cílio ficar bizarro, sabe? Sem ficar tudo grudado. Pra ainda conseguir um efeito bonito. Ele já tá bem sequinho. Mas, como as cerdinhas, os dentinhos desse aplicador são bem fininhos. Então, ele evita de ficar acumulando. E, ainda assim, a gente consegue um efeito bonito. Olhem como a diferença é ainda maior com essa terceira camada. Surreal, né, gente? Nossa, eu tô apaixonada. Sério, sério. Eu sou uma pessoa amante de cílios postiços. Todo mundo que me conhece sabe. Mas, essa máscara, realmente, ela surpreende. Porque eu não tenho volume algum. E, aqui, o meu cílio apareceu. Apareceu. Simplesmente, o meu cílio postiço. Eu fico até emocionada. Mas, é sério. O efeito é muito bonito. Realmente, é um produto que entrega. Que surpreende no efeito. E, enfim. Isso não é um publi pra Eudora. Realmente, eu tô falando aqui da minha opinião como consumidora. E, como é bom quando um produto te surpreende. E, agora, eu vou finalizar a aplicação aqui pra vocês. Nesse outro olho, né? Pra ficar lindo, maravilhoso. E, pronto. Finalizei a aplicação da máscara agora nos dois olhos. Vocês podem ver como ficou bonito o resultado, né? E, espero que gostem dessa resenha. O motivo de eu ter trago essa resenha sobre essa máscara. Que foi que, realmente, eu fiquei muito satisfeita. E, quando a gente gosta de uma coisa, a gente tem que divulgar com as amigas, né? E, é isso, gente. Espero que tenham gostado da resenha. Se vocês ficaram com alguma dúvida. Ou já usam essa máscara. E querem colocar aqui nos comentários algo que eu não tenha citado. Deixa aqui pra mim. Eu vou adorar ler. Vou adorar interagir com vocês. E, eu consegui essa máscara com a minha consultora de beleza. Vou deixar o contato dela aqui com vocês, tá? Caso vocês tenham interesse, é só entrar em contato com ela. E, é isso. Um beijo. E, até o próximo vídeo. Tchau.